A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu uma mulher no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela foi condenada por matar o companheiro, um policial civil do Estado de Minas Gerais. O crime aconteceu em 2005, na cidade de Varginha. Nós falamos desse caso aqui no Balanço Geral. De acordo com as investigações, a mulher dopava o marido com sedativos, sem que ele percebesse, para impedir que tentasse ter relações sexuais com ela. A mulher aguardava o processo em liberdade, mas em outubro de 2019, ela foi julgada e condenada a 18 anos de prisão. Só que foi liberada menos de um mês depois. Na época, a mulher alegou inocência. Vamos ver os detalhes na reportagem do Maicon Adão. Balança aí. Renata Faria foi presa no município de Seropédica, na Baixada Fluminense. Ela foi condenada por matar o companheiro, Sérgio Tadeu Castilho Dias. O crime foi em julho de 2005, na cidade de Varginha. Sérgio era policial civil do Estado de Minas Gerais. De acordo com as investigações, a suspeita dopava o marido com sedativos, sem que ele percebesse, para impedir que o homem tentasse ter relações sexuais com ela. Os dois estavam casados há quatro anos. Para a polícia, a mulher contou que no dia do crime, estava na varanda da casa com uma filha do casal, de dois anos, quando escutou um tiro e logo depois encontrou o corpo do companheiro. Durante as investigações, a polícia descartou o suicídio como causa da morte. Dessa forma, a mulher passou a ser considerada a principal suspeita do crime. A técnica em enfermagem aguardava o processo em liberdade, mas em outubro de 2019, 14 anos depois da morte do marido, ela foi julgada e condenada a 18 anos de prisão. Renata saiu presa do tribunal, mas foi liberada menos de um mês depois. A defesa conseguiu um habeas corpus. Na época, a mulher alegou inocência. Em julho deste ano, a Justiça de Minas Gerais decretou um novo mandado de prisão contra ela. Está aí, novo mandado de prisão. Acabou tendo todo um setor de inteligência da polícia para poder buscar essa mulher lá em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, desse crime, desse assassinato, desse homicídio que aconteceu na cidade de Varginha. Portanto, ela volta para a cadeia.